A CIDADE NO BRASIL 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 SÃO A CIDADE NO BRASIL Amém? Amém? É um símbolo E NóS RESPEITAMOS A CRUZ Porque foi Através da CRUZ Que Cristo morreu Amém? Pregado em madeira Em uma cruz Em favor da minha vida, da sua vida e da nossa vida Glória a Deus Então o título é A campanha é sexta-feira, às sete Sexta-feira é Aos pés Na cruz Vamos lá, pede comigo, e aos pés Aos pés Na cruz Mas nós temos o nosso tema Qual é o primeiro tema hoje? Oi? Só tem duas pessoas, não sabe Depressão O próximo é a família O terceiro é a separação Quarta busca O quinto é a feridade O sexto é a fiedade E o século de Gálatas Capítulo 5, versículo 19 Ao 21 Onde Deus vai fechar Vem Vem Lefechai Glória a Deus Então nós vamos para a palavra do Senhor Que nós vamos para a palavra do Senhor Mas a palavra de Deus Ela é como um martelo que esmiúça a pedra Jeremias 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 fala assim Deus Vai tirar o coração de pedra E colocar o coração de carne Para que Deus possa habitar Glória a Deus Então a palavra de Deus Então a palavra de Deus Já tem um poder Tão pouco Ela é Tão poderosa A palavra do Senhor Jesus Jesus falando Jesus falando ali para o profeta Dizendo Que a minha palavra Com a marreta que esmiúça a pedra Jeremias 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 fala assim Nosso coração É como um coração de pedra Mas se existe uma marreta Que é Como a palavra de Deus Que me usa a pedra Então a palavra de Deus Venha Venha Esmiúçar O coração de pedra E que Deus transforma o coração de pedra Em um coração de carne Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Hoje eu quero trazer um tema aqui Muito maravilhoso para nós Jesus A verdade libertadora E quando nós falamos de Depressão O tema hoje é a nossa palavra Eu quero falar de depressão exterior E da depressão interior Gostaria que você entendesse Aí a palavra de Deus Aleluia Em João 8 32 Jesus diz assim Conhecerei a verdade E a verdade vos Libertará Libertará No versículo 36 Diz assim Se o Filho Vos libertar Verdadeiramente Jereis Livre Olha só A palavra Eu quero dar para você Ouvir-se da palavra Do Senhor Nosso Deus Vocês já me ouvirem Nesta noite Papai Que Quando o Senhor Nos chamou Ele nos chamou Para ser Herdeiro Perdeiro Que Cristo Jesus Olha o que diz A palavra de Deus Se o Filho Vos libertar Dizadeiramente Isso quer dizer que O Filho Ele tem Autoridade Sobre os servos E sobram-se Um escravo Eu quero dar para você Eu quero dar para você A palavra da cor Antigamente Os filhos Que é liberdade Sobre o servo E sobre o escravo Só tem que Deus abençoe Que o Senhor Nos tirou da escravidão Nos tirou da escravidão Para que nós Viremos ser Servos Porque o escravo Não tem direito O escravo Ele não pode falar O escravo Não pode terminar Aí o Senhor Diz Que eu vos tirei Da escravidão Para você Vire-se Então o Filho Também Tem direito De usar A autoridade Concedida Pelo Pai Para libertar Para a liberdade Jesus diz o que? Todo o poder Foi dado Foi ligado onde? Nos céus Então quem tinha Todo o poder Foi Foi delegado Ao Senhor Toda a autoridade De declarar Para as pessoas Que estavam oprimidas Para as pessoas Que estavam com a vida De miséria Derrotada Que chegavam A ter a crise De Jesus E eles eram Liberto Pelo poder Na palavra de Deus Glória a Deus Eles eram Liberto Pelo poder Que foi delegado Que foi dado A Jesus Cristo E o mesmo poder Foi dado A cada um Daqueles que vieram E a Cristo E diz assim Que aquele que crê Em meu nome Me falaram Os demônios Que aquele que crê Em meu nome Falaram lá Nas línguas Que aquele que crê Em meu nome Me darão Certêntes Que aquele que crê Em meu nome Comerão O melhor Dessa terra Acreditar Naquilo que ouvimos Mas acreditamos No poder Que há Na palavra De Deus Acreditamos Nessa campanha As pés Da cruz A contínua Diz As pés Da cruz Mas o nosso Teologia De apressão Como as pessoas Mesmo conhecendo A Jesus Cristo Se entrega A natureza Pecaminosa A qual o Paulo Diz assim Hoje não viveu Mas Cristo Jesus Vem aqui Então existe Pessoas Que precisa De ser liberto De todo o mal Espírita Repressão Espírito Rã de nós Por que que Jesus Dizia Eu irei Para o Pai Mas não Vos deixarei Ófio Não Vos deixarei Só Mas Enviarei O Consolador Enviarei O Espírito Santo Para como Ele vier Ele Ele Te consola Amém Aleluia Ele vai Viver Então Jesus É a verdade Libertadora Amém Jesus Jesus o liberta A palavra de Deus O Senhor não é desciosa Pelo dia que é amanhã Pelo que veio Pelo que veio amanhã Que passa a cada dia Eu estava dizendo para o Senhor Mas fala com Deus Porque eu tenho intimidade com Deus Porque eu creio que cada um de vocês tem intimidade com Deus Existe um lugar Mais gostoso Do que estar dentro da igreja Existe um lugar Mais de paz para a nossa alma Do que a igreja Porque como colocamos Pés para fora Os povos Que as pessoas da gente moram buscando Eu sagrando ao Senhor Quando ele coloca os pés para fora da igreja Sem lhe fora Uma prodigão Fétima Sem os povos A gente não vê qualquer hora Que outra descarga Dizendo isso Que quem não concorda Com o José de Lima É porque não está Com a risco Cuidado nos bebês A coisa de fora Está fedendo A coisa de fora Está pior Que o salão de humor O povo está vivendo Em depressão Está deprimido Tudo é Gritar Matar Qualquer coisinha É matar É matar É brincar Não tem mais paz Só tem que o sal Nós vamos contar o sal Que Deus decida Só o mesmo da rir Diz assim O Senhor É o meu pavio E o Senhor É o meu escudo O pavio O pavês Isso quer dizer o que? O pavês É um instrumento de guerra Que cobre Todo o corpo O escudo Cobre só as partes Frágil No coração Começa a falar no umbigo Então o Senhor O Senhor E Ele me come O Senhor Ele tem que guardar O Senhor Não tem que deixar Que nada me falte O Senhor Não tem que deixar Que entre na minha vida A depressão E a luz Eu quero ver pra você Nesta noite Vamos dizer o que o Senhor Vai falar com Deus Nesta noite Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus E conhecereis a verdade A verdade Se libertaram Versículo 22 João 8 Verdade é uma palavra Desgastada aos olhos Incrédios De uma sociedade Afrustada E decadente Quem quer entender Diga bem Como Jesus disse Se conhece De verdade E Ele nos libertará E isto é pra crente Aí fora Aí o fora Amor A Mãe do Espírito Quer passar o outro Para trás Aí vem aqui Chegamos ao ponto Em que as pessoas Dormais Sensibilizam E não acreditam em nada Estão cada vez Mais indiferentes E distantes Da real O conceito da verdade E isto não é Coisa só de hoje Isaías O conhecedor Da triste realidade De seus dias Já afirmava Pelo que O direito Se retirou E a justiça Pôs De longe Porque a verdade Anda Tropeçando Pelas praças Retirada Não pode entrar Isaías 59 Versículo 4 Então na época De José Também não havia De atar A grande dos homens O que Levou o profeta Proclamar Que o Senhor Tinha Uma montena Para os moradores Da terra Sabe por quê? Porque não conhecia a verdade Então a verdade Liberta Era Deus A verdade Liberta E a verdade Jesus Eu falei O que nós Havíamos falado Aqui Tanto Da depressão Inter Ou externa Contra as pessoas Até mesmo crente Que conhece Jesus Cristo Que está nas mãos Do pé de Despecilhado Mestre do crente Mestre do ação mental Chama o Espírito Santo Chama Jesus Cristo Liberta Aquele que liberta Aquele que salva Aquele que entra Para fazer Maravilha Então Ah pastor Mas isso acontece Hoje? Não Decaflação do mundo Já não existe mais Não existe Jesus veio Para formar Um novo caráter Da igreja Para Particular Espírito Da Depressão Que traz Tanta derrota Tanta Angústia Na vida De celular Vamos ver aqui O que o senhor Diz mais O despertar Na verdade A história Da humanidade Se traduz Por uma queda Gradativa Que começou Com a aceitação Do pecado Do é Que foi Ganhando Espaço No meio Social Esta queda Consiste No abandono Da verdade Infelizmente Desprezada Por muito A contrase A depressão Traz angústia E tristeza Na alma E nos espíritos E no amor É a palavra De Deus Vocês já viram Quando nós Porque Paulo fala Se não há ninguém Perfeito A face da terra Ou quando Você Se entrega Ou se fala Alguma coisa Que no momento Você sabe Fazer o Evangelho O que eles falam Você não é crente Aí de repente Você entra aqui Em uma situação De pânico Você entra Em uma situação Terrível Porque O crente Jesus Cristo A única coisa Que ele não quer É ir para o ferro Aquele que está Em Jesus Cristo A única coisa Que ele não quer É perder Sua salvação Aleluia Aleluia A origem da verdade A verdade Está presente Em Deus Deus é Essencialmente Verdade E nele se Centraliza Toda a Exatidão Que Desejamos E toda a Exatidão Que Suspiramos Adquirir Jesus Jesus É a expressão Máxima Da Verdade Deus É a Verdade Nós Esperamos A Verdade É que estamos Perfeitos Não Porque quando Cristo Amém Em nós A mentira Não pode Amigar Porque quando Entra mentira Entra depressão Quando Entra A falta Da palavra De Deus Entra Depressão Deus Canta Não Sendo Amado Deus Em Cristo Jesus Nos Chamou Para Ser Feliz Nesta Terra Glória Glória Deus Acabei de dizer Para você Tem um hino Que fala assim Papai Vamos morar na igreja Não é um hino assim Não é Papai Tem um hino Tem um hino Assim É É É História É História Não Acho que é um hino Já ouvi esse hino É Papai Vamos falar na igreja Porque lá na igreja Não é de casa Aqui em casa Papai É uma história Não É Mas ouvir o hino É assim Lá em casa Papai A gente tem sossego Lá em casa Papai Se eu xinga a mamãe A mamãe xinga E lá na igreja Papai Vamos morar lá na igreja Por que estou dizendo para você Igreja no lugar de Ah Porque fora Mamã Dá um esconde Escreve fora Tá E o pior que a prioridade É o que o caminho Não fala É o pior que a prioridade Tchau Obrigado.